e aí galera beleza mais um vídeo de geos natura de vidro mato então pessoal esse vídeo hoje é para você ver a diferença do zangão macho para uma operária beleza está aqui ó vocês olhando bem vou dar um zoom aqui para ele não voar esse é o zangão beleza pode olhar a anteninha dele é tipo ver apontada para cima beleza ele é mais mais pequeno de que a operária e a operária é essa aqui ó que está na entrada olha a diferença dela olha a anteninha dela tem uma curvatura é voltada para baixo beleza uma cozinha e ela é bem robusta mais forte de que ele beleza ela ia é se operar pessoal olha nós entendemos dela e no rostinho dela beleza a diferença ele aqui em baixo que eu fui mais de frente para se focar o rostinho dele esse que é o zangão macho da urussu na destina beleza olha a diferença na frente do rostinho dele tem tipo um w beleza aí ó esse é o macho e essa é a fêmea se é operária aí tá vendo uma pequena diferença que muitos muitos têm dúvida quem é o macho e a fêmea é da urussu beleza beleza tá aí ó esse é o macho e esse é o macho e essa daqui a fêmea beleza beleza olha aí ó olha direitinho direitinho rostinho dela essa é a fêmea e esse é o zangão macho olha aí ó olha a anteninha dele como é tem vários zangão aqui estão voando aqui beleza olha um aí ó outro ele é mais pequeno aqui ó que eu operária beleza a função dele é fecundar as princesas ok focar coisa linda essa é a entradinha dela feita de barro e resina ok e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí eu creio que o vídeo ficou bacana teve um zinho previsto aí que ficar é saindo de foco mas tá valendo ok e é isso aí tamo junto e sim quero mandar um abraço aí pá é o canal aí amigos aventureiros beleza bora lá pessoal dá uma ajuda no canal deles aí beleza e só o ouro tamo junto